Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando este vídeo aqui agora porque a gente vai fazer uma visita a uma menina O nome dela é Aline, ela é cadeirante, ela teve um acidente Ela levou três tiros e ficou paraplégica E a gente vai estar fazendo uma visita agora para ela Mas antes eu queria contar uma história para vocês rapidinho Há mais ou menos uns 20 dias atrás, um mês, não me lembro direito Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp E uma moça mandou para mim pedindo ajuda a essa menina, o nome dela é Aline E eu olhando ali o WhatsApp, fiquei sensibilizado pela situação dela Liguei para ela para saber realmente como que ela era, onde que ela mora e tal E ela estava precisando de algumas coisas Como eu não tenho condições de estar ajudando ela E o que aconteceu? Eu fui pregar em uma igreja, Assembleia de Deus do Ministério de Vila Nova Pastor Sérgio E ali eu tive uma surpresa muito grande Prova que Deus fui daqueles que realmente confiam nele Eu fui pregar e esse pastor me perguntou quanto eu cobrava para ir pregar na igreja dele Eu nunca cobrei nem uns centavos Normalmente os pastores abençoam com oferta para ajudar na gasolina Eu nunca cobrei nem uns centavos E eu tive uma surpresa muito grande Porque após o culto ele me abençoou com uma oferta O qual me ajudou para comprar os medicamentos Mas na saída ele me surpreendeu porque ele abriu o porta-malas do carro dele E aí ele me abençoou ali com algumas coisas Com um fardo de fraldas Fraldas geriátricas Luvas Gás Algodão Chilocaína E principalmente A sonda Hoje uma sonda custa na faixa de 90 centavos E quem é tetraplédico, paraplédico Precisa usar de 4 em 4 horas Essa sonda E essa sonda custa 90 centavos Tem lugar que é 1, 1 real, 1, 10 E ele me abençoou Com uma caixa Essa mensagem De ir pedindo ajuda Eu resolvi a partir algumas coisas Pegar algumas coisas minhas aqui E levar para essa menina Como gás Algodão Luvas E principalmente sonda E aí a gente foi Viu a situação dela Abençoou ela também com uma cesta básica Muito simples Eu e a minha esposa E o meu cuidador A gente foi lá Levou essa cesta para ela De alimento Levou uma cesta de frutas e verduras para ela Abençoamos ela com essas sondas Esses materiais que a gente ganhou Então agora Nós vamos estar indo lá Fazer uma visita para ela Às vezes a gente vai levar mais um pouco de sonda Porque ela está necessitada E a gente pegou mais um pouco de sonda Que eu tenho aqui E a gente vai levar para ela também Vamos estar abençoando E eu vou ver se eu consigo agora Conversar com ela Conhecer um pouco mais da história dela Tá bom? Então vamos lá Olá pessoal Meu nome é Alonso Valério Estou aqui de Goiânia E esse é o canal Dia a Dia do Cadeirante E hoje Nós vamos bater um papo com uma pessoa Que é paraplégica E hoje ela vai contar um pouco da sua história Ô China Solta a vinheta Olá pessoal Nós estamos aqui com a Aline Martins A moça que ficou paraplégica Devido a um acidente E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da sua história Aline O que aconteceu realmente com você Que você ficou paraplégica? Eu fui alvo de três tiros Fiquei paraplégica Pegou na lesão T10, T11 Mas graças a Deus eu estou viva Eu sou um milagre vivo de Jesus E Deus me deu mais oportunidade De estar aqui falando com vocês hoje Já se passou um ano E qual foi o seu aprendizado Assim desse um ano que você ficou nessa situação? É, eu acho que tudo na vida é um aprendizado No começo foi muito difícil para mim Por ser jovem Gostar de fazer várias coisas Sair, passear Se divertir Então foi bem difícil Porque fica o trauma O medo, a tristeza Por poder ficar na cadeira de rodas Mas hoje, graças a Deus Deus tirou o medo O trauma de mim Mesmo estando nessa cadeira Eu sou uma pessoa feliz Ótimo, muito bom Vitória, você levou três tiros Esses três tiros que você levou Tem alguma Uma das balas ainda está alojada no seu corpo? Ou as três balas? Quando eu cheguei no gol Que eu fui direto para o gol Quando eu cheguei lá Fizeram a cirurgia Retiraram duas balas E aí ficou uma bala Aí, depois de quase um ano Aí ela foi saindo para fora E aí o corpo foi e rejeitou ela Ela chegou a cair Foi pistola 380 E como que foi isso, Aline? Como que essa bala saiu Assim, de dentro de você? Foi por causa de uma cirurgia Que foi feita anteriormente? Ou foi um milagre de Deus? Foi um milagre Porque realmente Um mês antes eu vim orando Pedindo para Deus Que tirasse ela de mim Porque ela me incomodava muito Quando eu apertava Eu doía bastante Então eu pedia para Deus Tirá-la de mim Sem eu sentir dor E quando foi um dia Eu acordei Eu olhei E ela estava em cima da cama E eu nem senti Ela caiu Então significa que ela saiu sozinha Ou seja, sozinha não Foi um milagre de Deus Foi um milagre Mostra para a gente aí Olha o tamanho da... Essa foi uma pistola 380 380 Então seja, duas balas saíram No dia do acidente Na cirurgia E ficou uma bala alojada Agora depois de um ano Ela saiu naturalmente Ou seja, um milagre de Deus Um milagre Waline, você Nesse um ano Depois que você está se recuperando Você fez algum tratamento Aqui no CRE Que é o centro de reabilitação? Sim Porque nos dez primeiros meses Eu tive que Curar da escara Que eu tive E ela ficou muito grande Então demorou bastante Para ela cicatrizar Mas aí Com onze meses Eu já comecei a fazer A fisioterapia No CRE Tive a internação Para reabilitação E agora estou fazendo Fisioterapia Aline Aline, nesse tempo Nesse tempo que você ficou Em tratamento Você está na cadeira de roda Abaixo de Deus Quem você Agradece? Quem você Que te ajudou Que estava sempre com você? Eu agradeço A minha mãe Por estar ao meu lado Por cuidar de mim Me dá todo o apoio Então Aline Você não conseguiu se aposentar? Não E nem pegar benefício Porque eles não aprovou E eu vivo Na ajuda de algumas pessoas Que tem me ajudado Eu tenho colocado Algumas pessoas Porque eu tenho medicamentos Que eu tomo Tenho a sonda Para a Cate Que eu uso Uso fraldas Para quem não sabe O cateterismo Que é passar a sonda De quatro em quatro horas Tanto para paraplégico Quanto para tetraplégico Então, ou seja Uma sonda Hoje está na faixa De noventa centavos Então você faz uso De quatro ou cinco sondas Por dia Então cinco sondas Por dia Então por dia Ela tem aí Uma despesa Só de sonda De cinco reais Por dia Então para vocês Terem uma ideia Que a vida de cadeirante Não é fácil Então Aline Significa que Que Deus tem te abençoado Muito Que tem te ajudado Deus tem tocado No coração De muitas pessoas Para estar te ajudando É isso? Sim E eu quero Deixar Um recado Para vocês Que eu sei Que a vida Não é fácil Para ninguém Mas para vocês Não perder a fé Porque eu não vou perder a fé E eu creio Que um dia Eu volto a andar Você também Amém E a esperança É a última Que morre Então vamos confiar Em Jesus Amém Então está aí Um bate-papo Com a Aline São poucos minutos A gente gostaria De saber um pouco mais Da vida dela Mas o tempo É curto Mas está aí Um exemplo De superação Uma moça De apenas 21 anos De idade Está para a prédio Na cadeira de roda Mas está aí Sempre com esse sorrisão Bonito No rosto E isso Traz para a gente Esperança Muitas pessoas aí Que estão passando Por algum tipo De dificuldade E estão chorando Resmungando E ela está aqui Apesar da situação Financeira Apesar do seu estado físico Mas ela acredita Que Deus Vai fazer alguma coisa Por ela Assim como eu Também acredito Então está aí O depoimento Dessa moça Com 21 anos De idade E trazendo esse Exemplo de superação Ok Nós queremos agradecer Aqui a todos Que tem acompanhado O nosso canal Se você quiser Compartilhar esse vídeo Compartilhe Você que não é inscrito No nosso canal Aqui no Youtube É muito simples E clica aí Em inscrever-se E não esqueça De clicar No sininho Porque toda vez Que nós postarmos Um vídeo Você vai ser notificado Pelo Youtube Então Fica agora O nosso agradecimento E até o próximo vídeo Valeu Valeu